Olha, Siqueira, o que aconteceu aqui foi uma surra que a mãe deu naquele menor, que segundo informações é usuário de droga. O pessoal do SAMU foi chamado, nesse momento nós estamos acompanhando o atendimento ao garoto, e até o pessoal do Conselho Tutelar veio verificar a situação desse adolescente. O que o senhor conseguiu apurar aqui nesse episódio? Olha, Batista, nós chegamos aqui através do acionamento da comunidade, que havia o espancamento de um adolescente. Então, aliás, o espancamento de uma criança. E quando chegamos aqui, nos deparamos com a situação de um adolescente usuário de droga, que a comunidade informou que o adolescente é especial e foi espancado pela própria mãe. Então, a polícia foi acionada também, o SAMU já foi acionado, inclusive viram a situação do adolescente como ele se encontra. E agora a polícia vai até a casa da mãe para que ela seja responsabilizada pela agressão que ele sofreu. A informação é de que também ela usa álcool, né? Também que ela é usuária de álcool e, nesse momento, deve estar ingerindo com o companheiro na casa dela. Ele já foi internado no Dom Bosco e não teve condições, porque ele queria fugir do Dom Bosco. O que ele faz? Ele é muito violento? Ele é agressivo, ele usa droga, ele já foi muito agressivo. Eu sou tia dele. A população não aguenta mais ele, porque ele é muito agressivo. Ele se envolve em... Mas ele apanha sempre? Da mãe dele, não. A mãe dele conversa com ele, tenta aconselhar ele, mas ele é agressivo, com o pessoal, o pessoal agrede ele, porque não aguenta mais. É, muito difícil. Tá bom, Cabo, obrigado. Obrigado ao pessoal do Conselho Tutelar. Tá aí um registro, gente, um problema de família realmente muito sério, envolvendo esse menor de 16 anos, que, como confirmou o Cabo, tá muito machucado, foi levado para o hospital. Siqueira Júnior.